Ocorreram tantos desenvolvimentos na história da inteligência artificial que poderiam ter sido material de sucessos de bilheteria de ficção científica apenas alguns anos atrás. Houve centenas, se não milhares de anúncios importantes sobre inteligência artificial, se você piscasse, provavelmente perderia alguma coisa. Embora seja impossível cobrir tudo o que aconteceu, vamos destacar os maiores momentos de inteligência artificial no ano passado. Primeiro, Microsoft investe 10 bilhões de dólares na OpenAI, em troca de financiamento e infraestrutura computacional, o acordo permitiu a Microsoft implantar os modelos OpenAI em seus diversos produtos e serviços. Como a startup mais influente de inteligência artificial até o momento, a OpenAI foi estrategicamente importante para a Microsoft. Seus modelos de inteligência artificial que estabelecem padrões deram a Microsoft uma vantagem competitiva sobre outros gigantes da tecnologia na corrida contínua da inteligência artificial. Segundo, Microsoft introduz GPT-4 no Bing Chat, um dia depois de o Google anunciar o bar, a Microsoft abandonou o Bing Chat. Como descobriríamos um mês depois, o Bing foi o primeiro chatbot de inteligência artificial desenvolvido pelo poderoso modelo GPT-4 da OpenAI. A integração aumentou o número de usuários ativos diários do Bing para 100 milhões no mês seguinte, consolidando sua posição como o segundo maior mecanismo de busca do mundo. Terceiro, OpenAI lança GPT-4, superando todos os LLMS existentes. O GPT-4 surpreendeu a todos com seus recursos multimodais, capaz de lidar com entradas de texto e imagem. O novo modelo também veio com grandes melhorias em inteligência. De acordo com a OpenAI, as melhorias foram evidentes no desempenho do sistema em testes acadêmicos como os exames Barissat. Quarto, Mid-Journey lança V5. Essa versão causou um grande impacto na geração de imagens de inteligência artificial com capacidade de produzir imagens incrivelmente realistas. Lembra-se da jaqueta fofa viral do Papa? Surpreendeu a todos e se tornou uma imagem icônica da nova era de geração de imagens por inteligência artificial. A V5 foi um marco no desenvolvimento de inteligência artificial generativa. Seu enorme salto em direção a imagens fotorrealistas estabeleceu um padrão elevado para os geradores de imagens de inteligência artificial que viriam a seguir. Quinto, Adobe traz inteligência artificial para o Photoshop. Adobe integrou o Firefly ao Photoshop e introduziu o novo e alucinante recurso. Generative Fill, que poderia adicionar e remover objetos específicos em uma imagem com base em simples instruções de texto. A integração do Firefly ao Photoshop ajudou os criadores a trabalhar com mais eficiência em um aplicativo que já usam. Este tipo de integração nos fluxos de trabalho existentes foi fundamental para desbloquear a adoção generalizada da inteligência artificial generativa. Sexto, Gen 2 da Runway. Revoluciona a conversão de texto em vídeo, capaz de criar cenas de vídeo completamente novas a partir de uma frase. Também pode gerar videoclipes curtos a partir de uma imagem existente ou da combinação de uma imagem e uma descrição de texto. O grande salto da Gen 2 na geração e qualidade de vídeo deu início a uma nova era para ferramentas de texto para vídeo. Sétimo, ChatGPT pode ver, ouvir e falar. A experiência do ChatGPT ficou ainda melhor quando a OpenAI lançou novos recursos de voz e imagem. O recurso de voz, alimentado por um novo modelo de conversão de texto em fala, permitiu que os usuários conversassem com uma das vozes sintéticas realistas do ChatGPT. Os recursos de imagem permitiam aos usuários fazer upload de imagens e conversar com o bot sobre seu conteúdo. Essa atualização abriu um mundo totalmente novo de casos de uso do ChatGPT. Como a capacidade de inserir uma foto de uma bicicleta quebrada e perguntar ao ChatGPT como consertá-la. O ano que passou teve tantos momentos incríveis de inteligência artificial, é impossível encaixá-los todos em um único vídeo, mas estes certamente foram os mais marcantes. Compartilhe nos comentários algum outro momento que marcou pra você a história da inteligência artificial. Até breve com novas notícias sobre essa tecnologia que nos deixa de queixo caído a cada dia.